Hora do banho! Quartos para lugar. Esta é a casa do Sr. Leôncio, o gerente de uma pensão muito respeitável. E olhando aí nessa respeitável e ótima pensão, encontraremos o dono deliciando-se na banheira. No andar de cima, o querido pensionista está deliciando-se, bem, parece inacreditável, mas com um jogo de golfe. Oh, bolinha de golfe. Bem, acho que devo deixar isso para lá. Mas não vou! Agora, se você derrubar um pio... Aqui, lea as reglas. Não fazer barulho, não cozinhar, ficar quieto, não andar a cavalo, viver em paz. Mas que droga! Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Que lugar! Para sair água, coloque 10 centavos. Ora, eu não queria tomar banho mesmo. Meu dinheiro! Vê de meu dinheirinho! VÙ packed! VÙ müsste com uma série de pessoas que são mais velhos. VÙ. 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 O que é isso? 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 O que é isso?